Diretamente da Escola Municipal José Rosano, escola essa que é muito conhecida por suas feiras que são realizadas aqui. Hoje a TV Canindéveu prestigiar mais uma delas. Migrando da área das humanas para a área das exatas, a nossa equipe acompanha então a segunda edição da Feira da Matemática. Exatamente, é o segundo ano que a gente realiza a Feira da Matemática e com isso a gente vem trabalhando o protagonismo juvenil e descobrindo os talentos existentes, ao mesmo tempo desmistificando essa disciplina que é tão importante na nossa vida porque a matemática ela está na nossa vida desde o deitar ao levantar, nós vivemos no mundo da matemática e aqui a gente vem trabalhando de forma lúdica, de forma diversificada, como muitas vezes vocês já vieram presenciar e nos prestigiar e a gente agradece demais essa divulgação que vocês fazem aqui da nossa escola, do trabalho dos nossos alunos, dos nossos professores que é muito importante que o que a gente faz aqui na escola vá além do muro da escola porque afinal de contas nós aqui estamos preparando os cidadãos e é imperioso que a comunidade, que a sociedade possa descobrir e perceber o que nós estamos realizando na escola e para nós hoje é o momento de mostrar o que já está sendo realizado hoje nós tivemos a oportunidade de receber os pais, de receber alguns professores, parceiros que constroem conosco essa nova história aqui no bairro da Palestina que constroem conosco a educação dos nossos alunos e com certeza dos cidadãos dessa terra É a segunda edição da semana da matemática, certo? O que seria a semana da matemática? São trabalhos realizados durante toda a semana dentro da sala de aula e os melhores trabalhos serão apresentados aqui na culminância de hoje, certo? Então aqui a gente teve cinco temas que são temas que são trabalhados em sala de aula temas que os nossos alunos mesmos escolheram e que hoje estão apresentando aqui os melhores trabalhos A gente viu aqui diversos trabalhos Você poderia citar um exemplo para a gente de algumas apresentações que foram realizadas? Pronto, posso sim Aqui nós temos apresentações que medem o conhecimento do aluno principalmente dentro da matemática 1 e da matemática 2, certo? Por exemplo, nós temos aqui a matemática 1 representada no tema do nono ano o desafiando a mente São jogos nos computadores que são chamados os alunos para poder jogar, para poder interagir junto com a equipe Na matemática 2 nós temos o tema ângulo no relógio que os professores e os alunos montaram o relógio e explicaram justamente como seria o estudo da matemática principalmente dos ângulos no relógio trazendo a prática juntamente para a sala de aula unindo a teoria com a prática Como acompanhamos então esta feira da matemática começou como um projeto pioneiro iniciado aqui na própria escola José Roseno O projeto ganhou cada vez mais força ano passado e o bom feedback e a boa adesão por parte de alunos e professores fez com que esta feira chegasse a sua segunda edição com alunos apaixonados pela matemática trazendo novos projetos inovadores e espera-se então uma terceira edição ainda maior As imagens são de Naldo Pinheiro Eu sou João Lucas Alves retornando para os estudos